Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a minha aula de piso e eu vou mostrar tudo pra vocês É gente, olha só, esse é o cavalo que a Belinha anda Olha como ele é lindo, se vocês acham ele lindo, coloca aí nos comentários que ele é lindo Ele vai ficar muito feliz E tem vários outros cavalos, gente, por aqui, olha só Super legal E a Belinha vai montar nele já já Se vocês gostam de cavalo, coloca aí nos comentários pra gente saber Não acredito que a chata da Belinha vai andar de cavalo Eu sempre quis andar de cavalo, mas nenhum cavalo gosta de mim Não sei porquê, eu sou tão legal Vou tentar fazer amizade com algum cavalo Então esse é o cavalo da Belinha Aposto que ele nem gosta dela, ela é muito chata E esse cavalo nem é tão legal assim Vou achar mais legal pra mim Gente, o nome do meu cavalo é Plik E já estão trazendo ele Vai lá montar E aí, cavalo, beleza? Eu sou o Chucky, vamos passear Por que você tá me olhando com essa cara? Ah, ah Fica vão chato, tchau Ah, e aí cavalo, beleza? Eu sou o Chucky Nossa, que bom educado, dando a língua pra mim Nossa, que bom Oi, cavalo Poxa, eu sou tão chato assim Nenhum cavalo gosta de mim, é isso mesmo? Ah, ah Não perguntei sua opinião, seu chato Tchau Grande coisa Nossa, eu também sei fazer isso E os cavalos também me amam Nada demais Que saco Nenhum cavalo quer andar comigo Só querem a chata da Belinha Eu sou muito mais legal Vou embora Mas voltarei Parabéns Parabéns Ela trouxe muito muito Eita Oita Olha Eita O que é Agora a gente viu Isto é corrida Para lá O que é Eu acho que não Devagar 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 Parabéns Vai levar o frio Para a cavinha dela Porque entra mais Aqui Ele vai Aqui Olha para frente e anda o que ela quiser Olha para frente Você entra lá para frente Entra, faz a volta, faz a volta E puxa ela para a porta Puxa ela para cá para a porta Que legal Dessa forma você entra na base do cavalo Com ele e você sai com o ciclo Porque o velho está para lá Olha como ela está suada galera Acabamos de sair da aula E aí Bela Gostei muito Bela gosta muito da aula de fismo E amanhã tem prova Vem Vamos encerrar o vídeo por aqui E até amanhã Um beijo Um coraçãozinho para vocês Tchau Ei Você Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueça de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo e um coraçãozinho para você Tchau 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 Tchau